O deputado peretista mineiro Mário Eringer é o novo secretário de Relações Internacionais responsável por estabelecer as diretrizes da diplomacia parlamentar na Câmara dos Deputados, promover a cooperação com parlamentos de estados estrangeiros e apoiar delegações, comitivas e representações de deputados em missões oficiais. O Brasil, como líder regional e potência mundial, exerce um papel estratégico na dinâmica das relações internacionais e o regimento interno da Câmara dos Deputados, assim como a Constituição Federal, estimulam o posicionamento dos parlamentares no que diz respeito aos assuntos internacionais. O deputado Mário Eringer, que já desempenhou esta função anteriormente, falou sobre o que ele espera realizar à frente da Secretaria de Relações Internacionais. A expectativa, nesse momento, para essa secretaria é recuperar muita coisa que se perdeu das relações internacionais e institucionais entre essas assembleias legislativas, essas câmaras legislativas. É muito importante que nós temos alguns assuntos muito especiais que devemos tratar nesse momento. E um dos assuntos mais especiais é o meio ambiente, sem dúvida nenhuma. O meio ambiente é o que mais incomoda o mundo inteiro. E essa relação nós vamos fazer e já estamos fazendo para melhorar a nossa interface, fazer com que a gente possa trabalhar junto pelo nosso planeta. Outra coisa que tem nos incomodado bastante é essa questão do estímulo das violências, principalmente nas escolas, esses crimes cometidos aí, baseados em informações tortas da internet, das internets, das redes sociais. E esse é um caminho também que a gente quer fazer.